Também no final da tarde, por volta das 17h20min, desta terça-feira na PR-280 em Mariópolis, esta colisão traseira foi registrada. Com um choque entre os dois veículos, um deles ficou sem controle e desceu uma ribanceira. O motorista da picape sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à unidade hospitalar. No outro veículo, que já havia saído do local, quando a nossa equipe chegou, nada sofreu. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.